E aí galera, beleza? Vamos continuar aqui com o nosso WP de Resident Evil 4 Acabamos aqui de salvar a Ashley Estou com um problema aqui no sangue, mas Nada tão grave Vamos parar aqui Pode puxar Beleza Não tem problema, mas está com o sangue um pouco baixo Acho que é bom recuperar Não confio muito Vai estar cheio de guardados lá fora Então é bom usar É bom estar com o sangue totalmente cheio E aí Vem todos esses ganados aqui É bom atirar nesta Vamos atirar nesta Ele vai fazer o trabalho tudo Vou passar por isso aqui Vamos lá Como é que vem você também vai chover Como é que vem você também vai chover Vai Vai Só que aí Só que ele não ia desistir Cara Dinheiro é uma boa Não precisa Não precisa mais alguma coisa Acho que não Não precisa Não precisa pagar Não precisa pagar mais dinheiro Beleza Um ninho de pombo aqui Mais um ninho de pombo aqui E vamos aqui E vamos aqui para esse túnel aqui Essa parte aqui é muito chata agora com a Ashley As coisas vão ficar muito complicadas Tem que ficar de olho no sangue dela No seu Muito chato Bem-vindo Tem algumas coisas raras O que você está vendendo? Vender as Spinell Hehehehe Obrigado O que você está vendendo? E aqui podemos comprar na Red Nine Que é uma pistola muito, muito forte mesmo Dá para tornar também a Tp Vai tornar a Tp Pronto E vou comprar na Red Nine Oh Red Nine Isso ai Agora vamos colocar pra cá An Será que eu não vou conseguir vender? Ah, vou conseguir vender sim Tá sim Oh, meu Deus Fiz uma merda aqui, mas não tem importância Sai fora, incendiária Pronto Agora sim Vamos vender a Puncher A Red Knight é muito melhor Tomara a Red Knight Muito problema dela Então não demora pra recalhar Shotgun 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 eu vou colocar 20 mil Coloco Coloco ou não coloco? Não, não vou colocar não Eu vou colocar outra Shotgun mais pra frente Rifle também Vou comprar um pouco mais pra frente Não tem mais nada pra vender Coloco a Red Knight Essa arma aqui faz um estrago O bicho Não faz ideia Será que tem tesouro aqui? Vamos voltar agora pra vila Vamos voltar agora pra vila Espera Me segue Sai daí menina Essa apoia fica no meio É isso aí E vou salvar aqui Só que eu vou salvar em outro aqui Pra não correr o risco Agora vamos dar a sua apoia Primeiramente Esconda a Ashley nessa parte Porque vai vir alguns ganados aqui Eles podem levar ela Então vamos esconder ela aqui na torre Ela vai ficar escondida aqui Agora tem mais tesouros Na vila né Vou passar um bom tempo recolhendo Cadê você Ashley? Espera Você fica aí Eu vou ter que dar conta aqui dos ganados né Tenho certeza que tem alguns tesouros aqui agora né Vou dar uma procurada Aqui ó Não aqui não Aqui ó Munição Acho que não tem mais nada Tem alguma coisa Ali tem alguma coisa? Não Não tem Temos uma nova caixa Ali Ai A gente não tem nada Deixa o cara Ele é bom Chame a atenção dele Vai estar cheio de ganados ali Detrás de ti Invescino Oxi Da onde esse cara Tá me chamando Aqui Não faço nem ideia Onde esse troncha Tá Essa casa aqui Eu já invadi Tem mais essa casa aqui Eles vão invadir Eles vão invadir essa casa Adivinha que eu pego todos vocês Não tenho medo Sua velha do cacete Os cara Os caras também vivem Você já viveu também Você já era Eu acho que não tem mais tesouros Cala a boca Cacete velho Fica quieto Não precisa ficar quieto Seu velho do cacete Não tem nada de tesouro por aqui Isso que é azar Esse velho do cacete Oxi A vaca que tava aqui Será comer essa vaca? Só pode Calma aqui A minha agora Que tá bloqueada Eu não lembro mais Onde tem tesouro aqui Acho que essa casa aqui Eu não vi Tem alguma coisa ali Acho que essa casa aqui Eu não vi também Deve ter alguma coisa Maldito telefone Pra atrapalhar o gameplay Quer dizer O let's play Já recolhi dinheiro Acho que é bom agora Matarmos esses caras aqui Pra não termos mais Nenhuma preocupação Aqui vai voltar E vamos seguir Eu acho que eu só não subi nessa casa aqui Que eu acho que deve ter alguma coisa O resto eu já fiz Será que tem alguma coisa aqui? Não Absolutamente não Muito bem Agora chega de ficar enrolando Vamos Matar os galantes Lembrando que aqui Tá cheio de armadilha também Tem que tomar muito cuidado Um forastero Allí está Toma Detrás de ti, imbécil Toma Que negócio Nossa, e o tiro Detrás de ti, imbécil Opa Atrás de mim mesmo Vem minha tia Toma Olé Meu querido Tomou o olé A tia aqui é fia Cadê o outro cara Que estava aqui Morreu Será Enviei Eu acho que agora podemos chamar a Ashley O caminho está Está seguro Só tomando A armadilha Beleza Pode vir Opa Deixa eu dar olhando Nessa sua calcinha Não dá pra ver Não dá pra ver É, infelizmente não dá pra ver É, infelizmente não dá pra ver Meu caral Temos que tomar cuidado também com as armadilhas aqui Que não pode pisar E eu também, né Sou um pouco burro É, infelizmente não dá pra ver Ou um pouco mais É, infelizmente não dá pra ver É, infelizmente não dá pra ver Não dá pra ver salvarmos e detornarmos todos os enganados que estarão por aqui beleza, então vou finalizando o detonado por aqui e aguardo vocês na próxima parte beleza, não se esqueçam de avaliar o vídeo de comentarem que é muito importante e é isso ai galera, fui